Olá rapaziada, seus bonitos e seus bonitas, como é que cês tão mano? É aqui quem fala é o The Alex, você vai se lavar na Twitch.tv Bardelix todo dia aí ó As duas horas e hoje vamos jogar X1zinho de novo Dessa vez aqui eu esqueci de banir Bacassura né mano, eu também não banir Bacassura Ele banir o Belona, eu vou pegar Bacassura, ele deve ir de Bacassura, então Simbora! Bora jogar com o Piktock Vou pegar uma skin aqui que ninguém pega de Bacassura Pra não confundir né mano, pra eu saber o que é o Player 1 E bora Eu não sei se você reparou que Bacassura passou Tô a fim de pegar ela, tá ligando? Eu vou pegar um zelo aqui e estompar de Bacassura E vou mostrar porque que bane Bacassura, aproveitar né Desculpa, pegar o personagem roubado Mas bora, 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 simbora, simbora Beto VTZ É né, é né, bora, bora ser tocha Bora ser tocha pra armar a jungle toda Vou pegar a jungle dele, a minha, nossa Nossa jungle Faz isso aqui Faz isso daqui Golden Blade, padrão É um ADC É um vinho padrão O Beto Como quando o Beto Meu tio chama Beto Olha lá, ele tem debuff Menos 10% de dano Eles buffaram Bacassura nisso aqui? O que tá aqui? Eu tomo menos 10% de dano E Eu acho que tem menos 10% de cooldown Eu não sei se eles sabem Eu não sei se a Raié sabe né Mas Bacassura é forte Então tá né, vou tomar menos Ué Eu acho que era pra balancear mano Eu acho que ele não quer balancear não O Enem que ia sair da base Ele pode tá roubando o meu buff É a defesa dele Ele tá trolando né Ele tá trolando né Ele não quer bagunça Vai pra torre Tô brincando Não quer te bater não Brigadeira Brigadeira Ele vai pra Transcending Tá compensa fazer enxagem Ele ADC Não, já tô de... Já tô de bonequinha Aproveita aqui A garrafa aqui Buffsura 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 Só as vantagens do Bacassura É que ele vem... Ele não tem... Ele tem dano... Dando pro damage né E aí Ah tá ele Ah é 5 minutos F6 né cara 5 minutos F6 nesse jogo aqui É o Rui não é muito bom não mano Esses Rui que tipo já sai pulando Não são bons Eu vou mandar uma dica mano Viu Rui você nunca pula Você nunca pula A não ser que você esteja jogando agressivo contra o cara Você sai andando cara Até chegar perto da sua turma Aí você pula dentro da torre Você não pula 3 mil metros de distância da torre Não faça isso Vai morrer se tem prêmio Ou você não pula enquanto o inimigo ainda estiver pulando Ou você estiver longe da torre O cara com certeza Vai te dar chase e vai te matar de alguma forma Fica a dica aí mano Fica a dica aí de Rui Passa igual você vem Ai ele pegou levei sim Ele é brabo Ah mano tu é chato hein Tu é chato hein Ó ele arrisca mano Ele arrisca ele é corajoso Ele arrisca não tem medo não mano Ele sabe que Rui é um Deus de Fecha Deve ter Fecha Deve ter Fecha Mas é chato Eu não consigo tirar perto mano Errou o lixo Ele arrisca Ele arrisca Ele arrisca Ele arrisca Ele arrisca Mas tem limite né mano Tem limite no ricochete Ele não precisa ficar tentando todas as encoxetes Sem ricochete não mano Às vezes né Às vezes né Às vezes só um comum ali Já tá já dado Ó já fechamos Já fechamos lâmina tóxica Era pra tentar do B Eu ia voltar com o laminato tóxica Laminato tóxica não Eu esqueci o nome dele Já era pra tentar do B Bate no grandão aqui mesmo Refogado hein Olha lá tá vendo Eu vou ter que dar B E o Red vai nascer Tá vendo Eu devia ter dado B naquela wave Tá vendo É importante você saber a hora de dar B Nos outros vídeos Legal porque eu já posso fazer uma defesa com cadência Cara Quanto mais itens Híbridos que tem Com defesa e cadência Por exemplo Se é um deus de ataque básico Se tiver um item que tem defesa e cadência É bom fazer Então ele tem defesa e cadência e dano Tudo que eu quero Aqui eu não sei se eu faço Red Ou se eu roubo o Buff dele Pelo que eu tô percebendo Ele quer muito fazer o Buff dele Olha lá Ele pulou pra lá Você já morreu né mano Olha eu acho que eu não tenho Eu não tenho ouvidos Tô ligado Aqui eu Eu dei mole demais E pula toda hora mano Matai ele Minion Matando os Minion Mas a gente roubou o Buff dele Eu dei mole porque eu Utei ali Pô eu percebi que eu não ia dar pra matar ele Porque ele já tava bem longe mesmo Mesmo se eu taça Eu teria que Uta bem Bem mais pra frente Eu não sei o range da minha ult Pô os palvos da minha ult Em normal Eu não sei o range dela Nem sei como é que é Eu só sei que é um circo Eu só sei que é um circo Eu não jogo muito de bacacura Ah mas tá muito fácil isso aqui O lugar do bacacura é Com um de vida Posso fazer todos os Buffs do mapa Não é como um mago Que sem vida não faz nada Mas esse cara é louco Tu é louco mano Tu é louco 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 Vamos dar B Ele já gastou de gostei Faz o Beseck Shield Ele dá tudo o que eu preciso Depois do Beseck a gente pode ir pra Ezeck Aumenta em barato Aumenta no Beseck Depois do Beseck a gente pode ir pra 15 Anti Healing Depende do que ele fizer Tudo é bom estar comendo todos os Minion Que você puder ver Comer tudo que vem pela frente Que você pode ir pra frente Uh 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 Ah, então eu vou fazer isso. Ai. Opa, vai me bater, cara. Chato, hein. Chato. Chato, mano. Esse é o melhor pulo que você pode fazer. Lá dentro da torre. Mas eu não sei... Ah, deixa eu ver o range da minha ulti. Alá, alá, mano, é lonjão. É lonjão a range da minha ulti. Eu não tenho defesa ainda, eu não vou dar a torre, tá louco? Ficou louco? Acontece que o seu ulti só reduzir o cooldown dela. Mas no mini eu tenho todos os minis da luz. Próximo ulti é o kill. Tem um baguinho. Vamos ver se a gente consegue baitar ele e avançar. Kill, kill, kill. Será que eu não penso fazer zack? Cara, eu não sei. Eu não sei. Se tiver um beta aqui, eu vou matar ele. Cadê você, beta? Ah, isso aí, doido. Ah, isso aí, doido. Deus. Deus, mata ele. Mano, a torre desse mapa não dá dano. A torre desse mapa não dá dano, cara. Será que é porque eu tomo menos 10% de dano? Caraca, a torre não dá dano. Ele e o tunnel é. Vocês estão vendo que eu sou o melhor player de Bacassura. Minhas ulti sempre bem colocadas. E eu chase, incrível. Não parece fazer batalhos. Vamos ser no X1. Vou dar B e fechar o... Fazer o red. Vai fazer sprint, né? Vamos fazer uma sprintizada. Rui, ele dá slow. Todos os sprints com out dele não serve pra nada, basicamente. Ah, olha lá, olha lá. Ah, ele fez o buff dele. Engole um, engole dois, engole três. É um game que tem padrão, né, mano? Você vai farmando tudo. Ele tenta reagir ali, mas não adianta nada. Não adianta nada. Ele pode jogar o precífico e pumba, né? Eu não vou morrer nunca. Isso, o que tu tá pela minha torre, mano? Mano, é muito livre jogar Bacassura, cara. Você limpa a wave fácil. Você rouba o bug fácil. Faz o que você quiser. Você pula, você não morre. Vou fazer o que você quiser, mano. É muito livre no mapa. Eu tô pensando em fazer exec mesmo, que é mais barato. A não ser que eu debaie e já tenha, tipo, outro item. É isso. Vou fazer proc. Eu posso? Eu posso! Dá aquele backizada. Não sei se não, vou fechar meu exec. Fecha o exec mesmo, pega a cabeça. Já tem aquele Glyphozinho. Ah, podia rolar um Shaival. Fazer uma Katana. Dizem boatos que quem faz Katana, tem Bacassura. É porque não sabe jogar. Capra, capra. É muito fácil, mano. Não tem nem graça a partida. Você sai limpando tudo, matando tudo. O Rui não tem chance. Você nem tem medo de jogar. Abre a partida. O inimigo vai me matar agora. Ele tem potencial de kill em mim. Não existe isso. Caraca, o M-A-U-T acaba rapidão, né, velho? O M-A-U-T acaba mó rapidão. O M-A-U-T acaba mó rapidão, Tive. Ah, ele é bom. Ah, eu vou morrer. Vou morrer de Bacassura é feio, hein. Vou morrer de Bacassura é feio. O M-A-U-T acaba muito rápido. O M-A-U-T acaba muito rápido. O M-A-U-T acaba rápido demais. Tô gostando disso, não. Encerrei ele aí, né, também pra fazer. Eu, outro cara... Tô 3 mordidas. Acabou? Ele deu o B. Não tem como. Ele tá formando bem, mano. Ele tá jogando safe. Ele não tá se matando mais. Parou de se matar. Mas ele tava, mano. Nossa, tudo dele era pular em cima de mim. Vai limpar o Wave. O legal do Bacassura é que dá mortal, mano. Os pulos de mortal são os mais legais. Olha isso aqui. Mano, eu sou muito livre. É muito livre. É muito fácil subir de Bacassura. Faço meu buff. O buff dele. Ainda só bater pra fazer o... Se tem alguma coisa de errado, engula o meu Minion ali e pronto. Acabou. Engula o meu Minion. Olha isso. Olha isso. Pô, ele me enche de básico. Tanto fácil. Tanto fácil como tanto fez. Tanto fácil como tanto fez. Agora ele mudou. Um gol. Vai dançar como se quiser. Não. Não. Morreu, morreu. Não. Caraca, ele pulou pra ti. Nossa, por que ele tá tão rápido, mano? Por que ele tá tão rápido, cara? Por que ele tá tão rápido assim? Caralho. Malucu rápido. Que cara, rápido. Não tem como. Bacassura. Pode ser o pior Bacassura do mundo. O X1. É muito tóxico. Muito tóxico. Fui win, né? Fui win. Fui yellow. Fui win. Dá vontade de fazer fatales. Dá pra dar chase. Eu sou um bom bagazão. Eu não preciso disso. A gente fez exército. O que tá indo pra Light Steel? Ó, vou meter uma katana aqui. Foda-se. Eu podia ter upado o meu sprint. O pulpo da direita. Aí eu tenho fatales. E o cara da base com acerto. Mais. Ai, eu fui marcado. Foda-se. 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 Marcado. Marcado. Toma ele. Ai, ele se deu um coxete. Ah, eu acho que ele me matou. Foda-se. Ele tem esperanças, hein? Ele tem esperanças. Ele tem esperanças. Meu céu. Ele tem esperanças. Ele tem esperanças. De uma vitória. Olha, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, muito forte. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos ver se não tem mais de pesca. Vamos ver se não tem mais de pesca. Esse warrior está em uma rampa. Oh, que pano da broken, cara. É muito broken. Não dá, não, mano. É muito broken, mano. Por isso que tem que panir, velho. Essas bosta. Ele ainda tá bufado, mano. Por que que bufaram o Bacassura, mano? Qualquer lógica. De bem que eu peguei pra descobrir isso. No... Pô, desliguei meu... Desliguei o Mickey. Que coisa bizarra. Oh, mas eu espero que não deixem o like. E não se inscrevam no canal. Porque depois desse Bacassura aqui é muito nojento. Arrae, mano. Arrae. 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 Arrae.